Eu grito mais forte! Libertei de palha, libertei de palha, você! Minha menina, seu olhar é tipo grosso Só que ela tem a vista ruim Quase que ela não me fez Uma garota tão legal Pela que enxerga tão mal Minha menina, família louca Tira com a roupa, chega a buscar os meus olhos Me lembro quando fomos juntar a princesa Tu pediu papo, não te dói Se eu fosse um pouco maior sim Ia fazer ela tremê Olha o que eu dei de Natal O aumento da dor de banana-na-na-na-na-na-na Eu gosto é de Natal A CIDADE NO BRASIL